Uma coisa Jesus manda eu te dizer E se nesse momento você crer Um anjo está vindo Em sua direção é ordem do Senhor Pois a sua vitória Deus já preparou Receba agora Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Pois quando meu Senhor ordena O mal não pode impedir Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Pois quando meu Senhor ordena O mal jamais vai impedir Oh glória a Deus Receba a bênção de Deus para a sua vida Em nome do Senhor Jesus Se você já pensou até mesmo em parar Se a sua caminhada tão difícil está Não pare agora Persevere até o fim Persevere até o fim Você vai conseguir Jesus te fortalecer Jesus te fortalece Ele está aqui Você é um vencedor Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Pois quando meu Senhor ordena O mal não pode impedir O mal não pode impedir Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Pois quando meu Senhor ordena O mal jamais vai impedir Pois quando meu Senhor ordena O mal jamais vai impedir Pois quando meu Senhor ordena O mal jamais vai impedir Pois quando meu Senhor ordena Por quê Legenda Adriana Zanotto